Olha, eu não sei o que vai acontecer no domingo. E a verdade é que as pesquisas têm sido uma bússola incerta. Em São Paulo, por exemplo, tem gente que diz que Taba Tamarau pode surpreender no último minuto do jogo, tá? Delírio? Calma. Isso é muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Ela está crescendo com aceleração e algumas pesquisas já aparecem com dois dígitos. No Rio de Janeiro, em 2018, o candidato Wilson Witzel deu uma arrancada desse tipo na última semana de campanha e se elegeu governador. Improvável, mas não impossível. Belo Horizonte, por exemplo, deve ser a capital mais difícil de definir o que pode acontecer. É onde as pesquisas estão mais diferentes umas das outras. Deixa eu pegar dois exemplos de duas pesquisas de qualidade. A Quest e Atlas Intel. Em 2022, a Atlas Intel foi quem chegou mais perto de acertar o resultado do primeiro turno das eleições. Mas, olha, vocês lembram do segundo turno? A maioria dos institutos dava uma vitória com alguma folga para o Lula. No fim, não foi nada disso. Foi voto a voto, suado. Bolsonaro poderia ter vencido. A Atlas deu relativa folga. A Quest não. Deu 52 a 48, bastante próximo do resultado final. Na pesquisa Quest, divulgada segunda-feira, o prefeito Ricardo Nunes tem 24%, o deputado Guilherme Boulos tem 23% e o influenciador Pablo Marçal, 21%. Empate técnico triplo. A Atlas também divulgou pesquisa na segunda-feira. Boulos, 28%, Marçal, 24.4% e Nunes, 20.1%. É muito diferente. As duas concordam a respeito de trabalho na Maral. 11,9% na Atlas, 11% na Quest. Mas em nenhum lugar do Brasil a diferença é tão grande quanto em Belo Horizonte. A gente já falou sobre isso, mas a coisa ficou mais aguda. Para a Quest, Tramonte tem 27%, Engler 21% e Fuad 20%. Pescou a ordem? Tramonte, Engler, Fuad. E para a Atlas? Engler com 26%, Fuad e Gabriel empatados com 15.8% e Tramonte tem 15.3%. Tramonte lidera a pesquisa da Quest com 27 pontos percentuais e está em quarto na pesquisa da Atlas com 15.3 pontos. São 12 pontos percentuais de diferença. E olha, a mesma coisa acontece com Gabriel Azevedo. Para a Atlas, ele está ali, disputando ponto a segunda vaga do segundo turno. Na pesquisa da Quest, lá ele tem 5%. É um vácuo de 10 pontos percentuais. Estamos falando de duas pesquisas de qualidade. O Nate Silver, que é o mais respeitável analista de pesquisas nos Estados Unidos, da nota A para a Atlas. É a segunda nota mais alta da escala dele em termos de precisão. Está ali entre as melhores pesquisas na eleição americana e a de uma empresa daqui brasileira. A Quest tem se mostrado, dessa nova geração, uma das empresas mais sólidas em reputação, uma das mais sérias de lidar. E é isso. A Quest acertou muito, muito perto o difícil segundo turno de 2022 e a Atlas acertou o primeiro turno. O que faz a gente quando duas pesquisas de qualidade dão resultados tão díspares? Eu conversei com gente de ambos os institutos e ambos estão dizendo a mesma coisa. Eu não sei como eles, do outro lado, chegaram a esse resultado. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu voto, a diferença entre ambos é um pouco mais sutil. Quest dá Eduardo Paes com 53% e Ramagem com 20%. O prefeito levaria no primeiro turno uma tá apertado. Atlas, Paes 49 e Ramagem 32. Dez a mais. Iria para o segundo turno. Pois é, mesmo quando a diferença é menor, aponta para dois resultados profundamente distintos. E um, nós cariocas encerramos o domingo o processo eleitoral. Nos deitamos na rede só para assistir o o resto do Brasil. No outro, vamos para a disputa do prefeito contra o delegado bolsonarista no segundo turno. As duas pesquisas têm metodologias muito diferentes e vale entender esse processo. Então a gente já vai falar sobre isso. Mas o importante é o seguinte, fica com essa. Aperta os cintos. Vai ser com emoção. No domingo, a partir das 17 horas, a gente vai estar no YouTube do Meio, ao vivo, jornalistas e cientistas políticos, analisando todos os resultados. E eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Essa semana nós vamos lançar o streaming do Meio. Isso. Um ícone na sua televisão, ali junto da Netflix, Globoplay, Disney Plus, Max Prime, para programas novos do Meio, documentários nossos. Vamos falar de como a tecnologia está afetando a sociedade, vamos falar de história do Brasil. Mas nesse nosso streaming é história do Brasil de verdade, não imaginada, não é das teorias conspiratórias. Vamos falar de política, de religião. Teremos também programas e documentários licenciados. Os convites começam a ser distribuídos essa semana. Até o fim do mês, todos os assinantes premium do Meio vão ter acesso ao nosso material, com novidade toda semana. Agora é hora de assinar o Meio, né gente. Esse aqui, esse, esse é o ponto de partida. Os métodos de colher respostas da Atlas e da Quest são muito diferentes. O pessoal da Quest faz pesquisa em domicílio, ou seja, vai na casa das pessoas, olho no olho, fazer perguntas. Essas residências são escolhidas com base em dados do IBGE e de eleições passadas, usando como critérios sexo, idade, renda familiar, escolaridade. A Atlas encontra seus entrevistados de uma forma radicalmente distinta. Eles produzem anúncios na web direcionados a determinados grupos demográficos e pedem para entrevistar as pessoas virtualmente através de um questionário. Aí, a partir dos dados demográficos coletados pelo anúncio e pelas autodeclarações, distribuem pelo corte populacional através também de um algoritmo. Os institutos tratam esses algoritmos como um segredo muito bem guardado. É a sua alma, de certa forma. É a maneira como compreendem quem é, o que é a população brasileira, a de cada cidade. A forma como os eleitores se distribuem. Se acertam esse corte, encontram as pessoas que se encaixam direitinho nesse desenho demográfico de quem somos como povo, aí tem uma certa chance alta de acertar o resultado de uma eleição. Só que tem um problema aí. O alvo é móvel. A gente olha para as pesquisas mais recentes e tanto Atlas quanto Quest estão dizendo o mesmo sobre Tabata, que ela está crescendo. E elas concordam a respeito do fato de que Tabata chegou aos dois dígitos e segue crescendo. Qual a aceleração? Depende de como está o boca a boca entre os eleitores paulistanos. Tem muita gente enchendo o saco daquele trio no topo enxergando na deputada do PSB a única adulta na sala? É o que muitos estão dizendo. Se isso pega tração, ela pode ganhar muito voto. O suficiente? Mas e se a conversa for outra, uma de voto útil, de gente de esquerda com medo de dar Nunes contra Marçal no segundo turno? Aí pode ser que eleitores de outros partidos decidam partir para Boulos. Isso interrompe esse crescimento da Tabata. Em 2022, o que explica a maioria das pesquisas terem visto Lula ganhando com mais folga de Bolsonaro? Felipe Nunes, o cientista político responsável pela Quest, escreveu um artigo técnico tentando analisar esse problema. Um dos movimentos possíveis em eleições é esse, o do voto estratégico, do voto útil. É quando o eleitor não vota no seu candidato favorito, mas sim naquele que prefere entre os candidatos mais viáveis. O que é essa percepção de viabilidade? Muito difícil de analisar. Assim como é difícil bancar que o movimento pelo voto útil vá de fato ocorrer, nem sempre acontece. O boca a boca da reta final da campanha vem gerando movimentos mais bruscos do eleitorado. Outra perna desse impacto não é do voto útil, mas o dos eleitores indecisos, que não ligam muito para a política e só prestam atenção no assunto quando precisam tomar uma decisão, fazer uma escolha. Para essa turma, redes sociais e desinformação digital pesam muito. Até por serem mais alienados, reagem ao que recebem. Isso é uma arma para quem opera bem as redes, como Pablo Massal. Mas será suficiente? A gente não tem como saber. O que temos como saber das pesquisas é o movimento. Em Belo Horizonte, Gabriel Azevedo cresceu. Cresceu muito ou cresceu pouco? É o mesmo com Tabata em São Paulo. A gente sabe que Eduardo Paes começou lá em cima e foi perdendo, nos últimos semanas, um pouquinho de voto a cada rodada de pesquisas. Bem lentamente, em câmara lenta. Vai perder tanto que terá de adiar sua vitória para o último domingo de outubro? Talvez. Talvez não. A gente tem como cravar que, até agora, esse início de semana final, Pablo Massal estancou nos 20% e dali não saiu. Não conseguiu conquistar votos além do piso radicalizado do eleitorado. Mas é agora que aqueles indecisos que não dão a mínima para a política estão esticando o pescoço para decidir para onde vão. Aí o entusiasmo que Pablo tem mas Nunes não tem pode fazer diferença. As redes sociais, a habilidade de Pablo no digital, pode conquistar um porcento a mais, dois. E isso talvez seja suficiente. Mas a que distância dele está Nunes? Qual a vantagem de Boulos de Boulos e Nunes sobre Pablo? Isso a gente não sabe e não tem como saber. Duas pesquisas de qualidade, ambas muito diferentes. Um ponto de atenção, a Quest e o Datafolha estão muito parecidos. Mas tem também metodologias parecidas. Será que é por isso que seus números se aproximam? O fato, no fim das contas, é o seguinte. A informação se tornou mais rápida. O próprio fluxo da informação. Isso começou a fazer com que os movimentos no arco final de eleições ganhassem mais volume, o que inevitavelmente provoca desencontro das pesquisas. É por isso que todos os grandes institutos vão soltar pesquisas no sábado, incluindo Quest e Datafolha. Todo mundo quer ter a chance de tentar captar esses últimos fluxos. Agora, isso não explica porque Quest e Atlas estão tão diferentes? Não, isso não faz qualquer sentido. Só pode ser explicado de uma maneira. Ambas trabalham com algoritmos que, no fim das contas, representam uma tese de quem o brasileiro é. Bem, pelo menos uma das duas está errada. Pelo menos uma. Aperta os cintos. Vai ser com emoção. Dia 3 de outubro, o meio faz oito anos. Muita coisa mudou nesse período. Passamos por pandemia, crescimento da direita radical, agravamento da crise climática. O meio mudou bastante também, mas uma coisa permanece a mesma. A ideia de fazer um jornalismo moderno e democrático que transmita dados e fatos confiáveis, combatendo a desinformação sustentado pela colaboração dos seus assinantes. Esse ano, o meio vai dar um grande salto qualitativo. Teremos um canal no YouTube com uma grade de programação muito mais parrura. E vamos lançar o nosso aplicativo de streaming, onde você vai poder assistir documentários inéditos, programas, além de toda a nossa produção em vídeo. Quer ser um dos primeiros a experimentar essa novidade? Então assina o meio agora. A partir do dia 3, vamos começar a convidar os nossos assinantes premium a conhecer o app do meio e ver nossos vídeos no celular, computador ou na TV. Vem com a gente, construa o jornalismo do futuro. Assina. Só 15 reais por mês. Siga o link na descrição do programa. Tchau, tchau.